Olá, boa noite, bem-vindos à estreia do programa Trilha de Letras. E para abrir com chave de ouro, a gente vai falar de um gênero que é muito popular e atrai milhões de fãs pelo mundo. É a literatura policial. Sangue, morte, mistério. O romance policial seduz justamente pelo seu clima de suspense. E para conversar sobre esse assunto com a gente hoje está aqui o músico e escritor Tony Bellotto. Grande Tony. Obrigado. Que prazer, hein? Que honra aqui na estreia. Um privilégio poder conversar com você. Um privilégio meu. A gente já teve alguns encontros. Não conhecia esse teu talento como apresentador, tá ótimo também. Vamos ver. Isso nós vamos descobrir ainda. É um mistério por enquanto. É um mistério. É um mistério por enquanto. Como boa literatura policial. É um mistério, né? É muito. Me diga lá, como começou a sua paixão pela literatura policial? Como é que o pequeno Tony descobriu a literatura policial? Olha, eu acho... Você sabe que eu sou um pouco, assim, avesso a compartimentar a literatura policial como uma coisa diferente da literatura. Que a minha paixão começou pela literatura. E eu acho que literatura policial é literatura. Eu nunca diferenciei isso exatamente, sabe? Como gostam de fazer por aí e a gente vai falar disso. Então, quer dizer, eu me apaixonei desde muito novo pela música e pela literatura. Então, eu tinha aquele sonho ali na pré-adolescência. Eu sonhava em ser um guitarrista de rock, né? Ficava me mirando ali em Jimi Hendrix, aqueles grandes guitarristas dos anos 70. Mas eu também queria ser um escritor. Porque, desde cedo, lendo as histórias, eu me interessei por quem fazia aquilo e como que alguém conseguia fazer aquilo. Então, a figura do escritor, que, obviamente, ao contrário da do guitarrista, que aparece tão pouco, né? Geralmente, o bom escritor é aquele que nem aparece, né? Que consegue te enlevar ali pela história e você até esquecer quem está fazendo. E tem alguém por trás, né? Por trás. Mas eu ficava ligado. Quem faz isso? E a figura do escritor começou a me interessar. A força dos livros, assim, era como os discos para mim. Me transmitia um novo mundo ali, uma coisa que me permitia sair da minha realidade. E foi assim que eu me apaixonei. E aí, na sua obra literária, você tem livros policiais e também livros não policiais. Mas, para você, como você bem disse, é tudo literatura. É tudo uma coisa só. Você se posiciona de maneira diferente na hora de escrever o policial em relação aos outros livros? É, eu acho que o policial, ele tem algumas características, né? Não foi por acaso que o meu primeiro livro, o Bellini e a Esfinja, é um policial clássico, assim, eu acho. Acá estamos com ele. Agora com o Capa Nova, olha que incrível. Isso, é. Ele é um policial, uma história de detetive, que é, para mim, o mais clássico dos policiais, quando eu comecei a escrever, quer dizer, eu já estava ali por volta dos 30 anos, já tinha uma carreira consolidada como guitarrista, nos Titãs e tudo. Nessa época, me pareceu, para começar a escrever, me pareceu, eu acho que foi uma ilusão minha, mas me pareceu que escrever uma história policial seria mais fácil, justamente por causa dessas regras, repetindo aquele clichê clássico que você conhece, né? Literatura policial, um cadáver na primeira página e o culpado na última. Claro que não é, não se resume a isso, mas eu falei... Começa por aí. Sem inventar um crime, eu tenho um caminho a percorrer, eu preciso fornecer um crime e resolvê-lo e criar um investigador para percorrer esse crime e solucioná-lo no final. Eu tenho por onde ir, foi assim que eu comecei. É, e você também, respeitando a tradição, criou um detetive. Isso, a figura dos detetives, existem muitos assim, né? Na Inglaterra, Estados Unidos, Europa, o Simenon, o inspetor Magrê do Simenon. E eu vi que no Brasil a gente não tinha um detetive, né? A gente tinha o Ed Mort, que é um detetive paródico do Veríssimo, mas eu não vi um detetive assim. Aí o Rubem Fonseca tem o Mandrake, que é um advogado que, de certa forma, é o, eu acho, o nosso primeiro detetive dessa, nossa literatura moderna, né? Policial brasileira. Policial brasileira. E eu falei, pô, vou inventar meu detetive. E a minha intenção era desde o começo ser um personagem sério, de ter vários livros e tal. Paixão pela música. Isso. Tem a ver também um pouco com o autor, né? A criação do Bellino já foi outra loucura, que eu coloquei várias coisas. A minha paixão pelo Ernest Hemingway, então, ele tem aquele alter ego dele, que é o Nick Adams, por exemplo, misturei aquilo com o John Fante, com o Bandini, enfim. E o nome também, como é a história da correspondência, né? Exatamente. Um dia chegou na minha casa, eu morava em São Paulo, num apartamento, um dia chegou uma correspondência escrito, não sei o que, Bellini. Aí eu falei, pô, não sou eu, obviamente. Daí vi que era o meu vizinho. Inclusive, ele era o síndico do prédio, mas, obviamente, eu não frequentava reuniões de condomínio, nem conhecia ele. E o cara chamava Bellini. Eu fui lá, devolvi a correspondência e eu fiquei com esse nome. Eu falei, pô, esse nome soa bem. Ele é um nome italiano, como o meu, Bellotto. Tem essa sonoridade do Bandini, do John Fante, que eu achava interessante. E aí, batizei meu detetive. É, o que eu acho muito legal nos seus livros, você sabe que eu adoro a série do Bellini e fico te cobrando. Toda vez que eu te encontro, eu falo, aí, cadê o próximo? Cadê? Vai. É, que bom. E o que eu acho muito legal é como você faz, principalmente nos anteriores, o último é o Bellini e o Labirinto. Esse aqui, ó. Mas, nos anteriores, você faz um retrato muito forte de São Paulo. Aqui, nesse último, você já vai para o universo sertanejo. É, vai para a Goiânia. Mas, também, aparece muito forte a cidade. Ou seja, na literatura policial, a cidade é muito importante, né? Eu, por exemplo, lembro quando eu li os seus livros na época, pela primeira vez, eu não conhecia ainda tanto São Paulo. Desde então, fui muito a São Paulo, mas, na época, eu não conhecia. Então, quando eu fui a São Paulo, foi quase como ver os tios do Woody Allen e a Nova York, sabe? Que legal, que legal. Então, você acha que a literatura policial fala um pouco da sociedade? Fala um pouco do lugar onde a gente vive, assim, é um retrato do... Quando a gente fala do detetive na literatura policial, o detetive está sempre acoplado a uma cidade. Se você pegar todos os detetives clássicos, quer dizer, do Sherlock Holmes, a Londres, de Sherlock Holmes, a Los Angeles, do Philip Malo, a Barcelona, do... Do Montalbán. Do Montalbán, do Pepe Carvalho, né? É. Assim, a cidade faz parte. Eu acho que a literatura policial, ela é uma filha direta da Revolução Industrial, né? A literatura policial moderna, ela nasce com a tecnologia da criminalística, né? Tudo isso. Então, tem a ver com o fenômeno das cidades. É uma literatura urbana, por excelência, né? Mas é legal que você organizou duas antologias de contos policiais, uma chamada Rio Noir e outra agora chamada São Paulo Noir, que são com autores convidados para escrever contos passados em bairros da cidade, justamente trazendo essa ideia de retrato, né? Que a gente... Inclusive, com a participação muito especial sua no Rio Noir, de um conto seu... É, foi muito legal, foi muito legal participar. Esse projeto é genial, né? É, é um projeto incrível. É de uma editora americana, né? Da Akashic, do Johnny Temple, que é o editor que teve essa ideia, né? Ele faz isso com cidades do mundo inteiro. E é interessante isso, porque aqui a figura principal é a cidade e não o detetive, né? E as histórias todas se passando numa mesma cidade. E foi muito legal, porque ele me convidou para fazer o Rio Noir, aí eu falei, bom, eu sou paulistano, mas já moro há mais de 20 anos no Rio, eu falei, eu disse para mim mesmo, eu tenho autoridade para editar o Rio Noir, e fiz. Aí, quando acabou, passou um tempo, ele falou, eu quero fazer o São Paulo Noir, daí eu até já ia sugerir o Marçal Aquino, os escritores que eu conheço lá em São Paulo para editar. Ele falou, não, eu quero que você edite. Ah, você nasceu em São Paulo. Eu falei, então, eu sou um escritor anfíbio, né? Ponte aérea, você achou ponte aérea, né? E é bem legal, porque são cidades tão diferentes, apesar de próximas, e dão esse retrato completo do Brasil, assim. É, eu para escrever o meu conto, até na época eu comprei o de Nova Delhi, o de Bangkok, justamente para ver o que os autores... Como eles... Eles traziam a cidade, né? Porque a gente está acostumado a ler a história em Nova York, em Londres, mas em Bangkok, como é que é, né? Como é que é o Noir de Havana, né? Noir de Havana, e tem todos esses na série, né? Todos, todos. E é sempre publicado em inglês, bem legal. E tem, assim, centenas, assim, é impressionante. E a gente falando disso tudo aqui, de crime, investigação, mistério, a gente sabe que a literatura policial, às vezes, sofre certo preconceito. Tem gente que vira a cara, fala que é subliteratura. Será que ainda existe esse preconceito? A gente foi conversar com outros autores do gênero para falar desse assunto. Vamos ver o que eles disseram. Claro que há preconceito. No Brasil há preconceito contra tudo, né? Agora, esse preconceito que existe, às vezes, existe até do editor. Uma vez eu sugeri um autor americano que eu gostava muito e que era muito bom literariamente também, né? E o editor me deu a seguinte resposta. Se ele é muito bom, assim nós não vamos publicar porque não vai vender. Ele queria, realmente, dentro do gênero do literatura policial, quanto mais subliteratura, melhor. Porque ele achava que ia vender mais. Isso espero que as coleções que tem por aí, mude, né? Esteja começando a mudar, né? Ah, eu acho que esse preconceito é antigo. De certa forma, ele é imaturo. Na verdade, eu acho que a literatura policial é uma grande porta de atração para novos leitores. São tramas ou personagens que talvez não necessitem uma sofisticação em si, mas por isso mesmo exigem uma sofisticação na escrita. Muito legal. O comentário da Ilana, que é uma criminóloga, né? Que ele escreve não-ficção e também publicou a primeira ficção no São Paulo Noir, é um conto. Foi muito legal. Isso foi, inclusive, uma indicação sua, que eu fui conhecer o trabalho dela e foi genial, porque ela se deu muito bem na ficção. É, brincando de inventar, né? E o Flávio Moreira, que é um dos mestres do romance policial. E não só do policial, né? O Flávio é um cara que atua na literatura. De antologias, né? Ele também é organizador. Ele, pô, grande figura. E você já sofreu preconceito? Você sente algum preconceito? Assim, sinto. Eu acho que esse preconceito vem muito dessa ideia de que a literatura policial é uma subliteratura por si, né? Muita gente acha que ela é uma literatura fácil, vamos dizer. Uma literatura feita para vender, feita a toque de caixa. Ah, escreve uma história policial aí e tal. Mas eu acho que isso é completamente errado. Realmente, hoje em dia, e não é de hoje em dia, quer dizer, a gente tem grandes escritores chamados policiais. São grandes escritores da literatura, quer dizer. Pega crime e castigo, né? É, fora isso. Se você bota uma compreensão mais ampla, você vai ver que o próprio Irmão Oscar Amazzo pode ser visto como uma história policial, uma história de um crime. Então, quer dizer, isso é uma bobagem, esse preconceito. Mas existe, existe também um preconceito da ala, vamos dizer, mais acadêmica da literatura, que também acha que o escritor policial é um escritor menor, que não faz a literatura psicológica, né? Na medida em que conta uma história, né? Zé, que fala assim, pô, que coisa banal contar uma história. Tem um assassino no final, que história é essa? Que bobagem batida. Mas eu acho que, pô, Patricia Heismith, Simenon, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, todo mundo, e hoje em dia também, o Le Haine, tanta gente que já, isso já está... O Cornel Woolrich, que é um que eu adoro. O Cornel Woolrich, é, são grandes escritores, né? Pô, James L. Roy, quer dizer... Que falam do ser humano e da sociedade, ou seja, fazem boa literatura, né? Porque essa questão do crime, da morte, é fundamental na vida humana. E a literatura policial é a que investiga isso da maneira mais profunda. É, com certeza. Antes do nosso intervalo, nós vamos conferir o quadro Dando a Letra. Aqui, o espaço é para você, que é um empreendedor da literatura. Você tem um projeto legal para divulgar? Entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo, que a gente vai ter o prazer aqui de mostrar. Vamos lá, Dando a Letra. Meu nome é Vlange Kende, eu sou escritora e eu tenho um canal no YouTube chamado Ficsomos, em que eu falo sobre processo de escrita e publicação de histórias de ficção. E a ideia veio, então, a partir do alinhamento de duas situações, vamos dizer assim. A primeira foi a descoberta de que seria mais fácil eu publicar e vender livros se eu já tivesse uma base de leitores em potencial. E outra situação é que eu ficava pesquisando, lendo e aprendendo várias coisas sobre técnicas de narrativa, de criação de enredo, desenvolvimento de personagens. E eu tinha muita vontade de compartilhar isso, de trazer alguém para aprender isso junto comigo. Comecei gravando com essa câmera aqui que eu tinha em casa e eu botava ela em cima de dois bancos. Tipo, um banco, aí em cima outro banco e em cima a câmera. Agora, imagina o medo disso tudo cair, né? Hoje eu tenho mais equipamentos, tenho uma câmera bem melhor, edito num programa profissional. Então a parte técnica vem evoluindo e ainda vai evoluir mais. Eu sempre fiz roteiro para os vídeos. E uma coisa que eu faço hoje são cronogramas, organizando os vídeos que eu vou postar em cada mês. E o pessoal está sempre interagindo e sempre me sugerindo temas de vídeo. Então eu anoto no bloco de notas do celular, junto com outras ideias que eu tenho, para poder gravar depois. Foi assim que nasceu o FICSOMOS e então é isso que eu busco. Compartilhar conhecimentos nessa área e ao mesmo tempo divulgar meu trabalho como escritora. Voltamos com trilha de letras que hoje fala de romance policial. Mas antes, vamos ver o quadro Leituras com a jornalista Cati Navarro. Dentro da temática do programa de hoje, o livro de um dos mais respeitados intelectuais brasileiros. Ele que foi presidente da Biblioteca Nacional, é jornalista, professor, tradutor, sociólogo, Muniz Sodré, que nos traz Bagulho, novela policial, cujo título é o nome de um menino, fruto da violência e do caos do Rio de Janeiro. Na trama também, o detetive Timóteo VII, que vai se envolver procurando um espanhol que foi sequestrado na cidade. Timóteo VII é tão interessante que ele declama poesia em espanhol e, ao mesmo tempo, conhece a marginalidade carioca como ninguém. Eu escolhi um trechinho para mostrar a vocês qual é a visão de Timóteo VII sobre esse menino de rua que é considerado violento. A postura do garoto me intrigava. Os gestos eram calmos, comedidos, mas o corpo traía uma tensão que se mostrava no modo acelerado de respirar e no direcionamento enviesado dos olhos. Gente com boa visão periférica é capaz de ver o que está atrás olhando à frente. Em geral, é gente boa de tiro. Bagulho tinha a tensão do gato na hora do pulo. Muniz Sodré lança esse gato sobre nós, leitores, num thriller de tensão e, principalmente, de atenção sobre a violência nossa de cada dia. Eu tenho a sensação que, hoje em dia, pensando no que pode ser o futuro da literatura policial, interessa mais a cabeça do assassino ou a lógica criminosa do que a identidade do assassino. Eu acho. Acho que sim. Eu acho que, assim, quem é muito visionária para mim nesse quesito é a Patricia Heisman. Que é incrível, né? Ela talvez seja a maior ou está entre as cinco maiores do gênero de todos os tempos. Que ela criava, de uma forma, um suspense doentio. Ela tem um ritmo que começa travado. Às vezes, você lê páginas e páginas que não acontece nada. Você fala o que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer uma coisa terrível e tal. Então, eu acho que a sacada da literatura policial é essa. Não é, assim, quem matou. É você saber conduzir aquele enigma, aquela situação e prender o leitor naquele, às vezes, um pesadelo. Naquela geração psicológica. Exatamente. Então, às vezes, é pela cabeça do criminoso ou do investigador. Mas tem tantas maneiras interessantes de você rondar por aí, né? E deixa de ser um jogo, né? É, porque a coisa da Agatha Christie tende a virar um joguinho de quebra-cabeça. De você adivinhar quem é no final das contas. E isso também é uma coisa que muita gente tem uma visão que literatura policial é isso. Parou aí, né? Então, não pode. Não é isso. Inclusive, ninguém faz isso mais. Isso ficou já. Isso não se sustenta. Não se sustenta. E teve uma importância. Agatha Christie é fundamental também. Você sabe que eu fui pesquisar porque tem essa história de que sempre mordou meu assassino. É porque nos romans policiais originais, assim, os primeiros, a high society não poderia ser criminosa. Então, sempre era alguém da criadagem. Era um subalterno. É, então sempre era um mordomo, governanta. Você vê? E aí ganhou essa fama de que o mordomo... Preconceituosa. Hoje em dia pega até mal, né? Evoluímos, né? Hoje em dia, ainda mais no Brasil, né? Você vê que... Hoje é o patrão que é o criminoso. O patrão é o criminoso. Bem, a verossimilhança é um elemento fundamental quando a gente fala de literatura. E no gênero policial isso é essencial. Mas, às vezes, os fatos reais espirram sangue. Como é que funciona na literatura policial quando a ficção perde para o crime que é de verdade? Vamos ver no VT. O mal dá mais ibope que o bem porque a gente se identifica só com o bem. A gente não quer saber do mal na gente, só no outro. Então, quando o outro exerce 100% da sua maldade, nos fascina. É como se a gente não estivesse na gente, estivesse olhando desconhecido. Mas tem coisas da vida real que eu não consigo colocar na ficção porque ninguém vai acreditar. Há sempre um reflexo que não é direto entre a sociedade e o que se faz em literatura, seja ela que gênero for. Nós estamos vivendo hoje um grande romance policial, um super romance policial, cujo criminoso é quem? Nós que votamos nessas pessoas ou essas pessoas que estão indo das suas firmas ou do congresso para a cadeia? Essa é uma investigação que não tem fim. Isso era uma tarefa para 10 escritores policiais fazerem esse romance. Ótimos comentários. É porque é curioso. Eu sempre brinco que romance policial nórdico é muito fácil, né? Porque lá a sociedade é perfeita, tudo funciona muito bem. Exatamente. Aí acontece o crime contra uma menininha, uma menininha morre encontrada no lago, congelado. Já viram um... Uma comoção nacional, vamos todos investigar. No Brasil a gente abre o jornal, né? Todo dia. Isso é uma coisa que me intriga. Realmente é difícil fazer literatura policial no Brasil porque a realidade... Alguém disse assim que a literatura tenta dar um sentido porque a vida não tem sentido. E na literatura você tem que dar um sentido para as coisas. Essa que é a diferença. Porque realmente não dá para concorrer, como a Elana falou, com os... A vida não faz sentido. E no Brasil menos ainda, né? Nem menos ainda. Nenhum. Então, é difícil lidar com o crime quando você está fazendo literatura policial no Brasil. Você falou, qual é esse crime, né? Então, é tudo isso que a gente tem falado aqui. E é por isso que você acha que a literatura policial brasileira demora tanto a engrenar? Eu acho, eu acho. Porque eu acho que assim, a nossa grande literatura policial é o jornalismo. E você vê que existem grandes livros de jornalismo literário que são clássicos da literatura policial brasileira, como o caso Araceli, mesmo os livros do Fiúza, sabe? Meu nome não é Johnny. Você pega uma coisa da realidade e explora aquilo, a moda de Truman Capote e tal, que é um gênero legal. É, o caso Richthofen, o caso da Isabel Ardoni, que é o que eu lá escreveu também. Porque, às vezes, você... Eu gosto muito do Truman Capote. Eu acho ele um grande escritor, assim. Fui bastante influenciado, sou bastante influenciado por ele. E no A Sangue Frio, ele fez isso. Quer dizer, ele achou um tema que era um crime real e fez uma pesquisa de jornalista e escreveu uma obra que é uma obra-prima e inaugurou um gênero. Então, a literatura, o futuro da literatura policial brasileira passa por isso também, eu acho. É, eu fico pensando se alguém quer falar de crimes financeiros, desse ambiente de corrupção. Aqui é um prato cheio. É um prato cheio. Por isso que eu fico no meu beline literário, porque eu fico na cabeça dele. Porque, se você for entrar mesmo na questão dos crimes em si, você tem que ter uma outra abordagem. É, o Luiz Alfredo tem o Espinosa, que é um delegado da polícia. Mas, toda vez que eu encontro ele, ele fala, Pô, Luiz Alfredo, esse delegado só existe nessa Copacabana idealizada. Porque... E esse é um outro grande personagem da literatura policial brasileira. É incrível, o delegado Espinosa. Ainda bem que tem esses personagens da literatura para a gente... Para nos tirar um pouco, eles dão alguma lógica. Alguma lógica. Alguma lógica para essa loucura. Mas como é que funciona, no seu caso, a pesquisa para os livros? Porque você disse que escreve e depois você vai lá. É, vou checar se aquilo faz sentido ou não. Você tem uma pesquisa prévia? Como é que... Não, eu tenho muita preguiça de pesquisa, assim. Eu não gosto... Ah, e tamo junto. Também tenho. Pô, que bom. E, geralmente, o autor que faz muita pesquisa, se ele deixa a pesquisa entrar no livro, ficam as passagens chatas. Fica o livro técnico. O próprio Tolstói, que é talvez o maior escritor de todos os tempos, o maior romancista de todos os tempos, na minha opinião, tem momentos dos livros dele em que ele vinha botar pesquisa e são os momentos chatos do livro dele. No Guerra e Paz tem páginas e páginas sobre as técnicas de agricultura, não sei o quê, que você não quer ler aquilo. Ele ficou pesquisando e ele quis botar aquilo. Então, eu sou meio... Eu tenho uma história que eu sempre conto. Eu já devo ter te contado o Belínio dos Espíritos, que mostra bem essa minha questão com a pesquisa, porque eu... Eu vou fazer ar de novidade, mesmo que eu já tenha escutado. Vamos lá, vai. Porque o Belínio dos Espíritos tem a questão da máfia chinesa e tal. E eu estava lendo o jornal um dia e vi que tinha tido um crime em São Paulo, um chinês matou outro chinês, o cara foi preso, só falava chinês e a polícia desconfiava que era uma coisa, um acerto de contas da máfia chinesa e tal, e tinha o nome da delegada. Aí eu liguei para ela, falei, pô, eu estou... Foi até interessante que ela falou assim, ah, eu gosto do Belínio, eu adoro seus livros. Falei, pô, que legal e tal. Falei, pois é, eu estou escrevendo uma história do Belínio que tem a máfia chinesa, eu queria entender um pouco melhor disso. Ela falou, ah, claro, eu te falo aqui, vem aqui. Ela falou assim, o chinês está preso, você quer ir lá falar com ele, quer ir lá ver ele? Eu falei, não, eu não queria ver um assassino, entendeu? A minha pesquisa não é isso. Eu não... Tem gente que gosta de ir em Instituto Médico Legal, ver autópsia. Eu desmaio, se eu for um negócio. Eu também tenho. É a mesma coisa assim, nome de arma, tudo isso, você tem que fazer. Isso a gente deixa para a Ilana Casoy, que adora, adora essas coisas. E daí eu falei, eu não quero ver o chinês, até porque ele só fala chinês, o que eu vou falar com ele? Mas aí foi interessante. Eu fui lá, conheci os policiais que me mostraram muita coisa do funcionamento da máfia chinesa e tal. Mas assim, um pouquinho, sabe? Mesmo os crimes, assim, quando eu... É no Belém e nos Espíritos também que tem um crime por envenenamento. Isso aí também foi um problema. Na corrida, né? Na corrida, é. Eu bolei meu crime. Eu falei o seguinte, o cara está correndo numa corrida, na São Silvestre. E nessas corridas todas tem, de tempos em tempos, tem aquela coisa que você bebe uma água, um isotônico, não sei o quê. O sujeito está correndo, a pessoa oferece o copo para ele, ele toma, é um veneno e logo depois ele morre. Aparentemente, ele morreu ali do esforço. Começa o livro assim, né? Começa o livro assim. Eu estou contando, não vou estragar a surpresa, não vou falar quem matou. Mas aí... E é o final mais inteligente, para mim, mais inteligente. Eu adoro o final. Obrigado. Aí eu falei, pô, bom, fiz isso aí. Depois eu fui pesquisar se existia um veneno que pudesse agir dessa forma. E aí também me deu um trabalho danado, aí fui falar com especialista e tal. Mas eles sempre dão um jeito de... Ele falou, não, se você se misturar, não sei o quê, não sei o quê, fica o gosto bom, o cara morre ali. Eu falei, então, tá bom, é isso aí mesmo. Nem lembro o que foi, mas é um veneno velocímico. É um veneno velocímico. Mas é louco, porque nessa sociedade de vigilância que a gente meio que vive, né? Está cada vez mais difícil escrever romance policial, porque você tem toda uma pesquisa até... Pois é. A polícia tem um aparato maior. É o que a Ilana falou, senão você corre o risco também de virar aquela coisa técnica. Eu acho que a grande força da literatura é a imaginação, a criação. Então, tem que achar um meio termo. Querido, infelizmente, estamos terminando o nosso programa. O papo foi ótimo. Ninguém morreu. Olha aqui. Não teremos uma investigação. Não, não, não. Você está até com a mão... É. Com a mão levemente machucada, mas... Não vai nem precisar abrir uma investigação. Não precisa de investigação nenhuma. Muito obrigado. Valeu. Valeu pelo papo. Esperamos vocês aqui na próxima semana com mais bate-papo e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Valeu. Tchau. 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 Tchau.